Inovação é um assunto amplo e muita gente fala e tenta enquadrar, definir. Eu acho que é uma coisa que vem da mente humana e a essência na criatividade, como eu uso a criatividade para diferenciar, para fazer algo diferente, para me distanciar da competição. Então, acho que passa muito por aí e para isso é preciso ter uma ligação direta com a cultura. A cultura, na verdade, é um compartilhamento de significado. Como que a gente, se a gente ficar juntos conversando aí um grupo, três, quatro pessoas, um grupo conversando um pouco e a gente for concordando e alinhando perspectivas e discutindo e entendendo um outro, a gente está criando uma microcultura. Na verdade, cada casa é uma microcultura, o Estado é uma cultura, o Brasil tem uma cultura, o Ocidente, então é algo que é escalonável. Um time de futebol tem uma cultura, na verdade, um técnico muda, ele vem com outra cultura, ele impõe outra cultura, ele força uma outra cultura. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o time já tem a própria cultura e expele aquele outro elemento. Então, assim, o poder da cultura é muito forte e a gente não entende muito de cultura porque cultura é orientação ao todo, é algo que emerge da soma dessas partes, não é verdade? Mas como o nosso jeito de pensar, mecanicista, industrial, ele privilegiou as partes, achando que as partes eram fundamentais, a gente não tem muito, não sabe lidar com cultura. Eu acredito que a ferramenta para desvendar, navegar e ser o agente de transformador cultural é o diálogo. É o diálogo, tem que entender o outro, o ponto de vista do outro. Você vê em comunidades indígenas, eles sentam em círculos, muitas vezes passam a pena, um cajado, como sinal de autoridade para entender o outro, para entender o que o outro quer dizer, a perspectiva do outro. Eu só acho que a gente não desaprendeu a usar um pouco essas técnicas mais humanas de entender o outro. E a gente faz reunião e é ocupado, pula para as respostas, senta a fazer as perguntas certas, e aí que é resultado, e aí fica difícil. A gente se cai numa armadilha de pensar, a gente trabalha muito e pensa pouco e resolve pouco. Eu, de vez em quando, faço entrevistas com pessoas, sempre trabalhei entrevistando tudo, e um ponto que eu começo a ver é que, quando eles dizem, e eu pergunto, por que você vai sair dessa empresa? Por que uma empresa tão boa, assim, um nome, uma empresa grande? Ah, por que eu não... e o argumento é sempre, é porque é muito operacional. E eu começo a ouvir, mas por que? Como você diz operacional? E por trás disso, tá, é quase que ele está dizendo, não me deixam pensar, eu não estou pensando. Essa é a razão que eu estou saindo dessa empresa. Então, as pessoas até querem pensar, querem pensar diferente, querem usar o pensamento, mas estamos meio que enquadrados nos sistemas, em modelos, em templates, em estilos que aprisionam. Então, tudo está aprisionando e tendo orientação às partes onde a gente poderia abrir. Então, acho que entender a cultura, essa orientação, esse padrão que emerge da interação entre pessoas é o caminho para ter melhores resultados. Eu acho que mesmo, tanto de massa ou não, é preciso entender o momento que as pessoas estão e a sede que elas estão de encontrar sentido no que elas fazem na vida delas, no trabalho delas. Então, assim, onde quer que seja no tema, se é um tema relacionado com vida, com o futuro, com a educação, com a educação financeira, o que seja o tema, se a gente entende quais são as ansiedades, quais são os desejos, os sonhos e começa a trabalhar isso de forma gradual e cria um relacionamento, começa a ter possibilidade de ter links de confiança. Eu acho que confiança é tudo. Eu acho que é numa empresa, num time de futebol, num líder, num grupo e até com os teus clientes finais, ou clientes se é outra empresa ou o que seja, ou seja, é a rede de relacionamento, a rede de interação que tu faz efeito, a rede que tu aciona e que ela distribui o teu efeito. Então, eu acho que esse é um caminho. Uma comunicação eficiente é uma comunicação que alinha uma visão de futuro com quem recebe e com quem quer, ou seja, aquilo é relevante para mim porque bate com a visão de futuro. Mas como a comunicação consegue fazer isso se ela não entende as anseios e essa visão de futuro que as pessoas têm? Então, é preciso que a comunicação seja sensível para ouvir também. Então, assim, comunicar com uma linha só de direção não é uma comunicação eficiente. Ela não cria relacionamento, ela é positiva. Então, como é que a gente consegue criar esse movimento, quase que uma dança de sincronia que a gente consiga perceber, ouvir, reportar e aí ver o efeito disso. Então, é uma parceria porque a princípio da comunicação é isso, essa coisa de como é que a gente pode conversar. Eu gosto da ideia do conversar, de que é como é que eu vou num assunto junto, um diálogo, do latim do dia, junto, junto, assim, atravessar o assunto em comunhão, junto, sentindo junto, com compaixão, no caso de sentimento, de emoção. Também a gente divide, ah não, razão e emoção, onde a mente é essa coisa toda que não tem razão puramente sem emoção. A mente precisa da emoção para julgar, para analisar as coisas. Eu acho que a mente humana é fantástica, a gente precisa, eu acho que o maior entendimento dessa máquina bela que a gente tem, desse organismo aí que controla nossas percepções, entende e cria percepções e visão de mundo, pode ajudar muito a ter uma comunicação mais eficiente. Música